Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Parece uma bomba aqui, né? É, isso parece bem bom, né? Eu tô tomando em F2 e E1. E agora eu abso B3, outra opção também. Só que aí deu uma D4 e eu não consigo fazer muita coisa ali, né? Vou colocar C4, tacar uma torre. Não tá tão fácil assim ainda, né? Peça mais no momento. Mas meus cavalos vão ficar meio soltos aqui. Vou voltar a pegar esse peão. Vou jogar mais seguro mesmo aqui. Ele não tem F4, nem F3. Cavalo E4, como é que é? Bom, se eu dobrar aqui mesmo. Vou jogar a torre A2. Caramba, ele quer realmente defender esse peão. Nossa, isso é meio arriscado, na verdade. Vou lembrar uma cravada aqui depois, né? F4 ele pode jogar agora, né? Não ficou bom agora. Tô jogando totalmente tático aqui, né? F4 agora ele vai jogar. Pedindo problema aqui, quase, hein? Tem um duplo em C3, contra qualquer tomada, né? Pelo menos. Qualidade a mais ainda. E tem um peão em A viva, eu acho, de qualquer maneira. Então, acho que tá bem tranquilo ainda. Tranquilo não tá, né? Mas eu acho que tá bem ganho ainda. Foi bom esse cavalo D5, cavalo B5. E foi legal também. Caramba, ele vai manter mesmo ali? Vamos, meu filho. Muito bem, gente. Aí sim, era o que faltava pra virar essa vibe de hoje, né? Primeiro reencontro com o Jorginho, ganhar de pretas. Aí sim, depois de meses. Depois de meses. Só alimentando essa... Esse antagonismo. Não, não. Então, não. Tá bom. Tá bom. Tchau.